Música Tem telefone que está trabalhando Se quiser a gente espera para vocês aprenderem A gente espera Não tem problema nenhum A gente espera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tivesse dito o que não fiz Tivesse feito o que não fiz Tivesse tempo de ser refeito Antes do corte assim a fiz Tivesse tempo de loucura Tivesse menos lucidez Tivesse mágica cura Toda a mão completa e sem saber Tivesse amado Correspondido Tivesse sempre assim Constante Tivesse nunca Acredito Em nenhum, nenhum, distante Tivesse amado Correspondido Tivesse sempre assim Constante Tivesse nunca Acredito Em nenhum, nenhum, distante Correspondido Ainda Correspondido Tivesse visto tudo o que deu, pois um pouco de mim se foi, como um pouco de mim morreu. Tivesse ao lado, ou escondido, tivesse sempre assim constante, Tivesse nunca arrependido, em nenhum, nenhum distante. Tivesse ao lado, ou escondido, tivesse sempre assim constante, Tivesse nunca arrependido, em nenhum, nenhum distante. Tivesse nunca arrependido, tivesse sempre assim constante, Tivesse nunca arrependido, tivesse sempre assim constante, É o mesmo instante, diga-se amado, o resto contigo, diga-se sempre a ser constante, diga-se nunca é perdido, em nenhum mesmo instante. Amém. Obrigado.